Gente, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid por fraude em cartões de vacina. Já vamos acionar a nossa reportagem então que vai trazer os detalhes pra gente agora. Bruno Pinheiro, o que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro ou a defesa dele em relação a mais esse caso que teve o sigilo quebrado também pelo Supremo Tribunal Federal? O Evandro, logo cedo ele respondeu que não é segredo, que não se vacinou, que não vai se vacinar e que o mundo inteiro sabe que ele não se vacinou. Ótima tarde a você, é sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, que bom falar contigo e quem nos acompanha. Isso chegou hoje logo nas primeiras horas do dia, esse entendimento da Polícia Federal, esse indiciamento então envolvendo o ex-ajudante de ordens. A gente relembra que a investigação acaba levantando que o ex-presidente utilizou isso como acesso aos Estados Unidos, naquela viagem inclusive, que ficou no exterior e logo na sequência retornou aqui a capital federal. Eu conversei com o ex-presidente, ele me revelou o seguinte, que não se vacinou de fato e que não é nenhuma novidade, que está tudo certo, que ele não tem nenhum receio em relação a esta investigação. E aí reforçou o seguinte, que indiciaram ele, o seu ex-ajudante de ordens e também um deputado federal. Na opinião do ex-presidente, isso, inserir um deputado federal é para tentar continuar com o inquérito no STF, já que ele mesmo não tem mais o foro, não é mais uma autoridade, ou seja, não seria necessário essa investigação na Corte Suprema. E aí, diante disso, essa investigação acaba se arrastando. Ele reforçou ainda que lá em São Paulo, ou melhor, aí em São Paulo, houve uma invasão na conta do SUS, alterando as informações no comprovante de vacinação, usando um e-mail que tinha lula.gmail. E ele apontou que a Polícia Federal, até agora, não investigou a pessoa que tem acesso a esta conta, que no caso, esse usuário também tinha que ser investigado. Na visão do ex-presidente, é uma investigação que é muito seletiva e, no caso, alcança somente ele. Então, diante disso, ele vai aguardar o que os seus advogados vão responder. Hoje, eles tiveram acesso, então, a essas informações, conversei com ele sobre os últimos acontecimentos, sobre as últimas falas, sobre o sigilo que foi retirado de diversas oitivas, 27 depoimentos. Ele me disse que, hoje, ele ordenou a sua equipe que retirasse numa folha e ele vai começar a ler os 27 depoimentos nesta terça-feira, para tentar entender o que aconteceu, as últimas acusações em diversas oitivas. A gente lembra que houve uma força-tarefa, uma super quinta-feira, quando 22 pessoas foram ouvidas na sede da Polícia Federal. Agora, ele também rebateu, Evandro, sobre aquela fala do ex-comandante da aeronáutica. Ele me disse que não teve essa ameaça de um pedido de prisão ou de alguém que disse que iria subir o tom e, se ele insistisse em algum documento, iria dar essa voz de prisão. E que tudo que foi feito, foi feito dentro de uma legalidade, na Constituição, e que não havia nenhuma ameaça e nenhum planejamento de golpe de Estado. Mas, agora, há esse indiciamento da Polícia Federal. Evandro Cine. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Então, o Bruno já trazendo repercussão sobre dois casos, né? As investigações da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe à democracia e, aí, agora, sobre fraude em cartão de vacina. O fato de o presidente da República, ou o ex-presidente, dizer que nunca se vacinou, como explicação, não é o caso agora. Porque o que a gente está discutindo aqui não é o fato dele ter se vacinado ou não, viajado sem vacina e etc. Mas, sim, o fato de, segundo o depoimento e a delação de Mauro Cid, ele ter pedido para fraudar um sistema de saúde para incluir ali dados de vacinação que seriam falsos em relação a ele e a filha dele de 12 anos, Luiz Felipe Dávila. O que isso indica sobre uma conduta de uma pessoa que estava no cargo de presidente da República? Indica um absurdo total. Ou seja, pedir o presidente da República, o chefe de Estado, o guardião da Constituição do país para falsificar um documento é uma aberração total. É um absurdo total. Ainda mais falsificar um documento para depois entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, naquele tempo, não podiam entrar sem o certificado de vacina. Então, assim, é algo inacreditável. Existem coisas que não... Olha, se contassem para uma pessoa na marcha, achava aquela ficção científica que o presidente do Brasil está preocupado com falsificar um certificado de vacina. É um negócio inacreditável, com tantos problemas que esse Brasil tem para resolver. O que mostra, mais uma vez, como coisas inacreditáveis ocorreram nesse governo Bolsonaro, que a gente precisa trazer à tona, porque precisa discutir isso. Não é aceitável um presidente da República pedir para um assessor falsificar um documento. Isso é um absurdo total. O Alan Gani, o que Mauro City disse à Polícia Federal é que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pediu diretamente a ele para fazer a fraude e depois ele mesmo entregou esse documento de vacinação para o presidente e também para a sua filha. E esses documentos foram baixados ali no sistema, segundo as apurações que foram feitas pela Polícia Federal e que agora vão ganhando repercussão na imprensa com a quebra de sigilo e que o ex-presidente teria viajado para os Estados Unidos horas depois de justamente acessar esses documentos ali no sistema de saúde. O que isso indica para você ou que leitura você faz sobre essa possibilidade de um presidente da República solicitar a inserção falsa de dados no sistema de imunização aqui do país? Então, se for verdade o que o Mauro City está falando em depoimento à Polícia Federal, Evandro, é uma situação que é muito grave, vai complicar muito para o presidente da República e, ao meu ver, ex-presidente da República aí, o Jair Bolsonaro. Ao meu ver, essa situação, ela é, do ponto de vista jurídico, muito mais grave do que a tentativa de golpe. Porque, ainda na outra, ele pode alegar que, olha, eu estou usando aqui de um dispositivo constitucional, eu convoquei o Conselho de Defesa, o Conselho de Defesa falou, olha, não vamos nessa linha porque não tem nenhuma comprovação de fraude eleitoral, portanto, será um golpe e, de fato, não tentam um golpe. Então, por mais que seja moralmente condenável, não há elementos ali jurídicos que justifiquem a prisão do ex-presidente. Agora, nesse caso, é uma situação mais delicada, é uma situação mais grave. Por quê? Porque, se comprovado, de fato, que o Mauro City esteja falando a verdade e ele deu a ordem para uma falsificação, aí não tem muito o que fazer. Aí a gente está falando que um ex-presidente, ele está envolvido com falsificação de um documento, de um documento oficial. Aí a situação dele se torna bastante difícil, de acordo com o artigo 313 do Código Penal, Evandro, que fala em multa ou de 2 a 12 anos de prisão. Eu quero trazer aqui uma manifestação da defesa de Jair Bolsonaro. São várias pessoas que atuam nessa defesa, mas vou falar aqui da manifestação de Fábio Weingarten, que defende, lamentou o vazamento da informação do indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal. Segundo ele, o ato deveria ter revestimento técnico e procedimental, ao invés de midiático e parcial. Você entende que o advogado Jair Bolsonaro tenha razão ao criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal de quebrar o sigilo dessa investigação, Luiz Felipe Dávila? Da vacina? É. Não, tem que... Gente, a gente não pode viver sobre o manto do mundo secreto. Ou seja, a pessoa que escolhe se tornar uma figura pública e um representante do país no principal cargo como um presidente da República, precisa entender que a transparência de seus dados vai acontecer. É fundamental. Não é uma questão de Estado. Não é aqui, não. Olha, o Brasil quase correu o risco de entrar numa guerra, precisa ter uma... Aí sim, uma hora do segredo para preservar o interesse nacional. Aqui não. Aqui é um absurdo total. Agora, o que chama a atenção, veja duas reações de Jair Bolsonaro totalmente diferentes. A do Mauricio, assim, da falsificação. Não, é, todo mundo sabia que eu não tomava vacina, é isso aí. Ou seja, corroborando que não tomou vacina e, portanto, sim, a falsificação é muito mais grave. Ao contrário da reação dos militares, que ele acontece. Não, não foi bem assim, o contexto da reunião era assado. Eu estava lá apelando, jogando nas quatro regras da Constituição brasileira, respeitando o estado de defesa, estado de sítio, etc. Agora, em relação à vacina, ele reconfirma que não tomou nenhuma vacina, que todo mundo sabe disso. Então, assim, ele deu a ordem para o ajudante de ordem falsificar um documento. E, aliás, é um absurdo que o presidente pediu isso e um absurdo que um membro das Forças Armadas, um ajudante de ordem, trabalhe para fazer com que esse documento seja falsificado. Então, é um absurdo duplo aí, tanto do Mauro Cid como do presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro dessa operação da Polícia Federal, que resitou em busca e apreensão e também prisão de pessoas à época, né? Foi, se não me engano, em maio, né? Foi, ó, em maio do ano passado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão contra ex-funcionários como Mauro Cid, o assessor Marques Guilherme de Moura, os ex-auxiliares Sérgio Cordeiro e Luiz Marcos dos Reis, o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha e também Ailton Gonçalves Barros, militar, que concorreu a deputado estadual no Rio pelo PL em 2022. Então, são pessoas que estavam ali ao redor e que, segundo as investigações da Polícia Federal, também atuaram para fazer com que esses dados fossem inseridos de maneira ilegal no sistema do governo federal. Fala, Gani. Não, inclusive, uma dessas pessoas seria deputado federal e isso que justificaria o caso ir para o Supremo. O que que acontece? O Jair Bolsonaro, ele não tem mais foro de função, ou seja, ele não pode ser mais julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a não ser que dentro deste caso tem alguém com foro. E aí, tem um deputado que é citado, Gutenberg e Oliveira, se eu não me engano, e que tem hoje, né? Ele tem foro privilegiado. Então, se uma pessoa tem o foro privilegiado, isso leva o caso para o Supremo Tribunal Federal. Tem que ver se essa pessoa, né? Está diretamente ou não envolvida. Agora, de qualquer modo, Evandro, pegando aqui um gancho na fala do Dávila, no outro caso, do suposto golpe, etc., a defesa do ex-presidente, ela é muito mais fácil, porque ele pode se amparar, olha, não, eu usei um dispositivo que está na Constituição, o artigo 136, convoquei o Conselho de Defesa, me consultei com as Forças Armadas e as Forças Armadas falaram, olha, não tem cabimento você seguir com um estado de defesa ou um estado de sítio, porque não há elementos que comprovem uma fraude eleitoral. Então, presidente, tire essa ideia da cabeça e o presidente recua. Ele pode alegar isso, né? Então, olha, eu fiquei no campo da intenção, da cogitação, eu tomei conselhos ali com as Forças Armadas, me aconselhei, mas eu não segui em frente e até onde eu sei, cogitação não é crime. Agora, neste caso, a situação é mais delicada. Então, veja, tem que ver, primeiro, se o Mauro Cid está, de fato, falando a verdade, mas se comprovado que ele esteja falando a verdade e tenha mais elementos que comprovem a fraude, aí a situação é muito mais difícil, porque como é que você vai alegar, né, que é, ah, não, eu me enganei, enfim, aí é uma situação muito complicada. Agora sim, a gente tem percebido, além dessa questão do cartão de vacinação, esses outros dados que foram apresentados por você aqui, Alangani, referentes à investigação sobre os atos golpistas e suposta tentativa de um golpe de Estado aqui no país, de um atentado à democracia. São informações que vão sendo divulgadas semana a semana e não de uma só vez e todas elas envolvendo Jair Bolsonaro e aqueles que estão no seu entorno. O que vocês entendem sobre o movimento que se faz contra Jair Bolsonaro hoje, né, ou para vocês, aonde isso pode terminar? Fala, Luiz Felipe Dávila. Não, em algum momento terá de haver uma acariação dos chefes das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica com o presidente e com as pessoas, porque realmente uma coisa é a colocação do Alangani aí, que o presidente consultou esse conselho e o conselho disse não e as coisas andaram. Outra coisa é o presidente insistiu numa coisa, ameaçou dar um golpe e teve voz de prisão do Gomes Freire. Aí é outra história, aí é outra história. Aí aumenta a gravidade e a cumplicidade do presidente e aí eventualmente num plano de golpe de Estado. Então, essa história precisa ficar clara, porque o tom diz muito sobre qual é o caminho, se isso realmente houve uma participação ativa do ex-presidente da República nisso ou não, ou se ele fez uma consulta e recuou depois de entender que não havia espaço para o estado de defesa e GLO, e mesmo estado de sítio. Então, esse tom da conversa é muito diferente. Falar, olha, fui lá, consultei, vi que não tem e recuei. E a outra coisa é assim, não, insistiu e um membro do governo disse assim, olha, se você insistir mais uma vez nesse negócio, nós vamos dar uma ordem de prisão a você. Não, isso é completamente diferente. Então, aqui o tom diz muito sobre o grau de cumplicidade ou não numa tentativa realmente de usar as forças armadas para dar um golpe de Estado. Então, alguma hora nós temos que saber se a temperatura, porque essa temperatura é sim uma informação crucial para essa história, fazer sentido ou não fazer sentido. E aí, Gani? Olha, eu acho que em relação à tentativa de golpe de Estado, para mim está muito claro o que aconteceu. Então, o ex-presidente, ele usa ali do artigo 136, do 137, convoca as forças armadas e, na visão dele, ele poderia utilizar as forças armadas porque teria lá uma fraude eleitoral. Essa fraude eleitoral, diga-se de passagem, ela não foi comprovada. Ele insiste com as forças armadas, mas apesar da insistência, a insistência não foi uma tentativa, é uma cogitação, ele está insistindo. Mas não é que houve ali um planejamento concreto, uma divisão de tarefas, colocar um plano de ação e não deu certo. Mas eu gostaria que você analisasse a conduta de um presidente da... É, não, não. Então, agora vamos lá. Então, assim, eu não acho que ele deva ir para a cadeia por conta disso. Não há elementos, pelo menos pelo que eu li da Lei de Segurança Nacional, pelo que eu li de crimes contra a democracia, pelo que eu li também a respeito de planejamento de crime, que não é crime, e conversando com alguns juristas. Agora, a conduta eu condeno. Eu não acho que é por aí. Por quê? Porque não houve a comprovação de uma fraude eleitoral. Então, você tem que aceitar ali o resultado das eleições, até porque ele também foi eleito no seu primeiro mandato, ou no seu único mandato, com essas urnas. Então, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, é condenável. Agora, do ponto de vista jurídico, eu não acho que ele deva responder por isso, porque ele ficou ali no plano da cogitação. Ele tentou, ele insistiu. Mas, de novo, condeno politicamente, condeno moralmente. Agora, em relação ao cartão de vacinação se comprovado, aí há elemento jurídico, aí a situação dele fica mais complicada. Quer dizer, é diferente de se explicar que, ah, não, não, não tomei vacina mesmo, não quis tomar. Aí é uma conduta pessoal do ex-presidente da República. A questão aí que a gente está discutindo, pessoal, é justamente a possibilidade de fraude, de solicitar que uma fraude fosse feita num sistema do governo federal para obter dados que são falsos. Ou seja, de que a vacinação ocorreu, sendo que o próprio presidente da República admitiu que isso não aconteceu. Agora, eu queria também ouvir de vocês uma análise sobre o que, de alguma forma, a história vai se repetindo aqui no Brasil, né? O presidente da República, ele levanta da cadeira pós-mandato, as operações acontecem, muitas dessas operações podem terminar com prisão e isso aconteceu mais de uma vez aqui no país. A gente já está se acostumando a entender que investigações vão acontecer e que as irregularidades podem levar mais de um desses que são os principais representantes do país para situações que os coloquem como encurralados pela justiça, hein, Luiz Felipe Dávila? Porque a gente viu operações, no caso, contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, houve operação também contra Michel Temer, a época que isso repercutiu bastante, tem aquela cena de Michel Temer saindo, a Polícia Federal acompanhando e agora também o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno, Luiz Felipe Dávila. Olha, eu acho que se pegar o caso Bolsonaro e Lula, tem uma coisa, né, que é da natureza do que eu chamo do populismo, né? O populista, quando chega no poder, ele confunde o que é o pessoal, o que é o Estado, o que é o cofre público, o que é a decisão do presidente da República. Tem uma mistura de coisas e isso é muito ruim, porque perde a noção da liturgia do cargo. Você, quando eleito, você está investido para exercer aquela função. Agora, se você não conseguir separar suas ambições pessoais, suas visões político-partidárias, mesquinhas, pequenas, você quer usar a força do Estado para isso, para falsificar, certificar de vacina, para fazer esquema de mensalão, você que está usando mal o poder. Esse é o ponto. Então, isso mostra que a política vem perdendo o que eu chamo da sua virtude, porque as pessoas que exercem o poder não exercem de maneira virtuosa. respeitando as regras, as liturgias do cargo, as limitações do poder. Se nós... Eu digo que hoje o problema do mundo, a gente vive num informalismo brutal em tudo. E o informalismo brutal é péssimo em instituições que exigem determinadas formalidades justamente para as pessoas andarem na linha. Na linha do que é a Constituição, na linha do que é a sua função de Estado e na linha do que é exercer o papel de chefe da nação. Então, é o que eu digo, essa avacalhação geral é muito ruim para a política, porque você acaba, é isso, passando por cima das regras, você acha que pode tudo. Não, não pode tudo. O presidente da República não pode tudo. Aliás, o seu poder é limitado pelo que a Constituição diz. Tudo que ele faz, além daquilo que está na Constituição, ele está usurpando do uso do seu poder. Ô, Gani, você acha que é uma mistura muito grande da personalidade com a institucionalidade do cargo? Tem, e isso é muito comum no Brasil, né? Até a falta de liturgia do cargo. Muitos presidentes acreditam que a Polícia Federal pertence a eles e não à instituição de Estado. Eles acreditam que a Petrobras também pertence a eles e não é uma empresa que é parte do mercado e parte dos acionistas que é o governo federal, não é o presidente da República. Então, eu acho que isso representa algo que é muito presente na nossa cultura, Evandro, que é o patrimonialismo, né? Essa ideia de que o público, né? Aquilo que é público acaba pertencendo a um determinado governante, para interesses pessoais, para interesses e exclusos. E pegando numa linha do tempo que você apontou, olha o quão graves são essas questões, Evandro. Se a gente pegar ex-presidente Collor, sofreu um processo de impeachment. Tudo bem que não foi, não é um crime penal, mas foi um crime administrativo, um crime de responsabilidade fiscal. Depois a gente teve, em um curto espaço de tempo, outro processo de impeachment, a ex-presidente Dilma. Depois a gente teve dois presidentes que foram presos. E agora a possibilidade disso ocorrer de novo. Então, veja como que a política aí, ela está sendo muito maltratada, como colocou aqui o Dávila. Então, isso representa, de alguma maneira, um enfraquecimento institucional. Porque a gente está falando de um curto espaço de tempo e com questões que foram graves. E outra, né, Gani? Você pega essa mentalidade, como ela espelha para o resto do poder. Aí deputado acha que pode usar emenda pessoal para asfaltar a porta da fazenda, o outro acha que pode fazer uma pistinha de pouso do lado da sua fazenda. Cada um acha uma coisa, é uma coisa inacreditável, como esse patrimonialismo, como confunde o que é público com o privado, o tempo inteiro. O próprio presidente Jair Bolsonaro chamava o exército do meu exército. Não, o exército do país, não é dele. Então, essa confusão de papéis, ela é muito ruim para o funcionamento da democracia. Porque se nós não tivermos noção dos nossos limites quando exercemos o poder, isso descamba rapidamente para o uso pessoal da máquina pública a seu favor, a favor dos seus aliados, do seu partido, quem que seja. E isso é desvirtuamento da democracia. Bom, ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações sobre a defesa de Jair Bolsonaro no caso dos cartões de vacinação.